7 exames que todo diabético deve fazer. Nesse vídeo, eu reuni os principais exames e muitas pessoas não sabem. Quando eu comento, ah, eu nem sabia que eu tinha que fazer esse exame, nunca ninguém me falou sobre isso. Então, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é alertar sobre a importância desses exames. São 7 e o último é o mais importante e é um dos que mais evita mortes. Então, preste atenção e eu quero que você diga se você tem diabetes, qual o tipo? O tipo 1, o tipo 2 ou até mesmo o pré-diabetes? Escreve nos comentários e também coloque a cidade, qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Eu falo de Porto Alegre. Bom, vamos lá, são 7. O primeiro, exame de fundo de olho. Por quê? Porque um dos problemas do açúcar, da glicemia alta no sangue, é que ela pode prejudicar a visão, os olhos, pode prejudicar a retina. Então, é fundamental que você faça o exame de fundo de olho ou fundoscopia. E esse exame, quem deve fazer? Quem tem diabetes tipo 2 já no diagnóstico, quem tem diabetes tipo 1 após 5 anos do diagnóstico. Então, tem essa diferença. Mas, para a grande maioria, mais de 90% dos casos, tem diabetes tipo 2. Já no momento do diagnóstico, você tem que ser encaminhado para uma avaliação da retina, o exame de fundo de olho. Você já fez alguma vez esse exame? Se sim, escreve para mim nos comentários também. E o segundo exame que todo diabético deve fazer, o exame do colesterol. Por quê? Qual é o principal risco, um dos principais, mas o que mais mata? O risco cardiovascular e o exame do colesterol é fundamental para o médico conseguir avaliar. E só por ter diabetes, você já tem um fator de risco para essas doenças cardiovasculares. Então, é fundamental o exame do colesterol. Por quê? Porque o colesterol alto, o excesso de colesterol, ele contribui para o aumento dessas doenças. Isso já é comprovado. Existe o colesterol ruim, né? Entre aspas. Que é o LDL e você precisa saber como estão os níveis de colesterol. E aí você vai me perguntar, ah, mas eu vi um médico falando que o colesterol é bom para o nosso corpo. Porque uns falam que o colesterol é bom, outros falam que o colesterol é ruim. Aqui o que é ruim é o excesso de colesterol, tá bom? Quando ele está alto. Então, não se esqueça disso. O colesterol, em níveis normais, você precisa de colesterol para formar hormônios, por exemplo, para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, o colesterol é bom. O excesso de colesterol, aí sim é ruim. E já é comprovado que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E o exame número 3, também muito importante, é o exame de urina. Mais especificamente, a microalbuminúria. Assim como os olhos, os rins também são machucados, lesionados por açúcar alto no sangue. Pela glicemia alta. E um dos marcadores iniciais de doença nos rins é a microalbuminúria. Muitas pessoas se surpreendem e nunca escutaram falar desse exame. Você já ouviu falar? Você já fez esse teste para verificar se os rins estão sendo machucados pelo açúcar? Pelo diabetes? Escreve aqui para mim, também nos comentários. Comenta se você sabia ou não, se você fez. Esse exame tem duas maneiras de avaliar se os rins estão sendo machucados. É o exame de microalbuminúria. Tem o exame de 24 horas, que o médico consegue dosar, para saber se os rins estão eliminando proteína. E também, em alguns casos, pode ser feito através da amostra simples de urina. Através de um cálculo que o endocrinologista consegue fazer para saber se você está sendo prejudicado, se o diabetes está machucando os rins. Então, muito importante, microalbuminúria. Número 4, exame de hemoglobina glicada. Ué, como assim hemoglobina glicada? O que é isso? Hemoglobina glicada nada mais é do que a média do açúcar no sangue dos últimos 90 dias. Então, ele consegue estimar e fazer uma média de como é que está o seu controle glicêmico. Esse exame é muito importante, não só para diagnóstico, também é um exame muito bom para fazer diagnóstico, mas também para acompanhamento. Por quê? Porque o médico consegue estimar a chance de você ter alguma complicação do diabetes. Qual é o valor, em geral, da hemoglobina glicada? 7. Mas isso pode variar. Teve um vídeo que eu falei esse valor de 7, muitas pessoas falaram, ah, o médico falou que para mim o valor era 6,5. Pode ser também, de maneira individual, não tem como eu comentar cada caso aqui, mas de um modo padrão, em 7 seria um resultado bom. Alguns casos, assim como 6,5, o exame também pode variar, a meta pode variar um pouco para cima, como 7,5, alguns casos, até 8. Vai depender de cada circunstância, vai depender de cada paciente. Mas 7 seria um valor para você evitar as complicações crônicas do diabetes tipo 2. Alguns pacientes têm alteração nos rins, muitas vezes pode falsear o exame da hemoglobina glicada, quem tem a filtração prejuízo na função dos rins. Nesse caso, o médico pode associar com outros exames, como o exame da ponta de dedo, da glicemia capilar, tá bem? Então, tem algumas pegadinhas esse exame, como é o caso da insuficiência renal, dos rins fracos. E o exame número 5, já que eu falei insuficiência renal, muito importante também para ver a função dos rins, é o exame de creatinina. Nós já vimos no exame de urina, que diz sobre lesão nos rins, mas esse exame, que é o exame de creatinina, um exame feito pelo sangue, ele consegue estimar quantos por cento os seus rins estão trabalhando, quanto que está a filtração glomerular. E uma das principais causas de redução da função dos rins é o diabetes. Uma outra grande causa é a pressão alta, as duas maiores causas. E através do exame de creatinina, o médico consegue verificar se os rins estão trabalhando bem, se eles estão filtrando de maneira adequada. Número 6, e esse aqui é um teste que muitas pessoas também nunca fizeram, assim como o teste da micrombominúria. Esse teste é feito em consultório para verificar neuropatia diabética. Diabetes é uma grande causa de diminuição de sensibilidade nas pernas, por exemplo. E esse exame, que é feito com monofilamento, o médico consegue determinar se você tem ou não neuropatia diabética, inclusive em estágios mais precoces, antes de você ter aqueles sintomas de dormência e alguns outros sintomas, que acabam prejudicando a sua qualidade de vida, até porque neuropatia diabética em alguns grupos é a principal complicação crônica do diabetes. A complicação mais frequente, muitas vezes, não é testada. Então, teste com monofilamento. Como é que funciona? Só para você saber. O monofilamento é um aparelhinho que o médico consegue tocar nos dedos em algumas partes do pé para ver se o paciente está sentindo, está com toda sensibilidade. Eu vou colocar a foto aqui do monofilamento. Não é bem um aparelhinho, é difícil de explicar, mas você ir visualizando vai ficar mais fácil de compreender. E o último exame, e aquele que eu falei, que é o exame que mais diminui mortalidade, um dos exames que mais ajudam, principalmente no risco cardiovascular, é o monitoramento, é o controle da pressão. Muitas pessoas nunca fizeram controle da pressão. E aqui eu estou falando fora do consultório médico. Por quê? Porque muitas vezes você vai no consultório, vai fazer a ferição da pressão, e tem o que se chama de pressão alta do jaleco branco. Não é uma piada, não, isso existe. Que é o paciente que só é hipertenso, só tem pressão alta no momento da consulta. Ele fica nervoso, aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, e a pressão sobe. É o caso de muita gente aqui, até se for o seu caso. Também comenta aqui para mim se isso acontece com você. E tem o que se chama de hipertensão mascarada, que é quando o paciente tem pressão alta fora do consultório, mas no momento da consulta a pressão fica normal, ele fica mais relaxado. Então é fundamental você periodicamente avaliar como é que está a sua pressão. Pega uma semana e faça três medidas em horários alternados e anota. Anota os dois números, por exemplo, 120 por 80, e também anota a frequência cardíaca. Isso vai ajudar muito, porque o médico consegue visualizar e consegue saber se você precisa utilizar algum remédio, ou tem que fazer alguma modificação. Você quer mais vídeos como esse? Então se inscreva no canal, clica em inscrever-se, e ativa o sininho de notificações, marca todas as opções. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre diabetes. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa playlist. Lá tem dicas de como melhorar o açúcar no sangue. Eu falo mais detalhadamente sobre exames, explico os sintomas. Então clica aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até a próxima! Tchau! Tchau!